Quando um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro se envolve em uma negociação bombástica? Pois é, torcedor cruzeirense, a notícia que temos para você hoje é de tirar o fôlego. Antes de revelarmos todos os detalhes, precisamos te pedir algo muito importante. Se você é apaixonado pelo Cruzeiro Esporte Clube e quer ficar por dentro de tudo o que acontece no nosso amado clube, já se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Só assim você não vai perder nenhum detalhe das novidades que vamos trazer aqui. E acredite, você não vai querer perder o que temos para compartilhar hoje. Voltando ao nosso assunto principal, sabemos que o Cruzeiro vive um momento de reconstrução. A volta à elite do futebol brasileiro reacendeu a esperança de dias melhores para a Nação Azul e o clube está mais ativo do que nunca no mercado de transferências. Mas, recentemente, uma notícia começou a circular nos bastidores da Toca da Raposa que deixou todos os cruzeirenses de olhos arregalados. Estamos falando de uma possível contratação que poderia mudar completamente o rumo do Cruzeiro nesta temporada e colocar o time em uma posição de destaque no cenário nacional. Quem é esse jogador, você pergunta? Quem seria esse nome capaz de levantar multidões e trazer de volta os dias de glória para o Cruzeiro? Essa resposta, meus amigos, é o que vamos explorar nas próximas linhas. E, acredite, essa especulação tem mais fundamento do que você pode imaginar. Então, segure a ansiedade, fique até o final deste vídeo, porque o que temos a dizer pode ser o início de uma nova era para o Cruzeiro. Agora, vamos falar sobre o nome que tem circulado nos corredores da Toca da Raposa e que pode ser o grande reforço para o time. Se você ainda não ouviu falar de Nicolás de La Cruz, chegou a hora de conhecer mais sobre esse jogador que tem tudo para fazer história com a camisa celeste. De La Cruz é um meio campista uruguaio de talento inquestionável, atualmente defendendo as cores do Flamengo e também um dos destaques da seleção uruguaia. Mas por que, de repente, o nome dele começou a ser vinculado ao Cruzeiro? Como seria possível trazer um jogador desse calibre para o clube em um momento tão crucial? Primeiro, precisamos entender quem é Nicolás de La Cruz e por que ele tem sido tão cobiçado por diversos clubes ao redor do mundo. Ele é conhecido por sua habilidade com a bola nos pés, visão de jogo e capacidade de decidir partidas em momentos críticos. De La Cruz se destacou no futebol sul-americano por seu desempenho pelo River Plate, onde conquistou títulos importantes e ganhou notoriedade como um dos melhores meio-campistas do continente. Sua transição para o Flamengo foi cercada de expectativas e ele não decepcionou. No time carioca, de La Cruz se firmou como peça-chave, contribuindo para as conquistas recentes do clube e se tornando um nome temido pelos adversários. Mas o que faz o Cruzeiro acreditar que pode competir com clubes de maior poder financeiro e com maior capacidade de investimento no mercado de transferências? A resposta pode estar em uma combinação de fatores que, quando analisados, fazem com que essa negociação seja mais plausível do que aparenta à primeira vista. O Cruzeiro, com sua rica história e uma torcida apaixonada, oferece algo que poucos clubes conseguem, a chance de ser o protagonista de um renascimento histórico. De La Cruz, em um clube como o Cruzeiro, teria a oportunidade de não apenas jogar, mas de ser uma lenda, de liderar um time em uma jornada épica de reconstrução e glória. Além disso, existe a possibilidade de o jogador estar em busca de novos desafios, de um ambiente onde possa ser ainda mais valorizado e onde sua influência no grupo possa ser maximizada. E não é só isso. Há rumores de que as negociações estão mais avançadas do que muitos imaginam, o que pode ser uma verdadeira surpresa para o mercado de transferências e para a torcida cruzeirense. Dentro dos bastidores, onde as conversas e acordos começam a tomar forma. Pessoas próximas a Nicolás de La Cruz têm indicado que o jogador vê com muito bons olhos a possibilidade de defender as cores do Cruzeiro. Apesar de todas as dificuldades enfrentadas pelo clube nos últimos anos, a tradição e a história do Cruzeiro pesam muito para um atleta como de La Cruz, que sabe que, ao vestir a camisa estrelada, ele não estaria apenas entrando em campo, mas sim se unindo a uma das maiores e mais apaixonadas torcidas do país. Essa perspectiva de jogar em um clube que, mesmo nos momentos difíceis, se mantém como um dos gigantes do futebol brasileiro é algo que seduz jogadores de alto nível, que desejam deixar seu nome marcado na história de uma instituição lendária. Além disso, a estrutura oferecida pelo Cruzeiro, com a Toca da Raposa sendo um dos centros de treinamento mais completos do Brasil, representa um ambiente propício para o desenvolvimento e sucesso de qualquer atleta. Fontes internas, que preferem se manter no anonimato, indicam que a diretoria cruzeirense tem trabalhado incansavelmente para tornar essa negociação uma realidade. Diferente de outras gestões, que muitas vezes se mostraram lentas ou desorganizadas, a atual administração tem se mostrado ágil e determinada, ciente de que uma contratação desse porte poderia não apenas elevar o nível do time em campo, mas também restaurar a confiança da torcida e atrair novos patrocinadores. A busca por parceiros e investidores que possam contribuir financeiramente para a viabilização da transferência tem sido uma prioridade. O Cruzeiro, sabendo de suas limitações financeiras, adotou uma postura estratégica, mirando não apenas na contratação de de La Cruz, mas também em formar um elenco competitivo em todas as posições. Essa visão de longo prazo, que busca a sustentabilidade financeira do clube ao mesmo tempo em que se monta um time forte, é um dos pilares que tem guiado as ações da diretoria. A ideia por trás de toda essa movimentação é clara, formar um elenco capaz de brigar de igual para igual com qualquer equipe do Brasil. Após anos de dificuldades, o Cruzeiro quer voltar a ser protagonista, e para isso, ter um nome como Nicolás de La Cruz no meio campo seria fundamental. O uruguaio não é apenas um jogador talentoso, mas também um líder em campo, capaz de inspirar seus companheiros e decidir jogos com sua habilidade e visão de jogo. A presença de La Cruz poderia ser o catalisador que o Cruzeiro precisa para voltar a figurar entre os grandes, disputando títulos e levando novamente a torcida ao delírio. Além disso, a chegada de um atleta desse calibre seria um sinal claro para o mercado e para os torcedores de que o Cruzeiro está de volta, mais forte e determinado do que nunca. Por isso, a diretoria cruzeirense está disposta a fazer o que for necessário para concretizar essa contratação, sabendo que ela pode ser o primeiro passo para um novo capítulo de sucesso na história do clube. Outro ponto interessante é a conexão emocional que o Cruzeiro pode oferecer. Estamos falando de um clube que já revelou grandes craques para o futebol mundial, como Ronaldo Fenômeno e Tostão. Jogadores que vestiram a camisa celeste e marcaram seus nomes na história. De La Cruz poderia seguir os passos desses ídolos e, quem sabe, se tornar o novo ícone da torcida. Em um momento onde o Cruzeiro precisa de líderes em campo, ele poderia ser o nome que falta para acender a chama da esperança no coração de cada cruzeirense. Além disso, é importante lembrar que o futebol é uma caixinha de surpresas. Grandes contratações nem sempre são planejadas com antecedência, muitas vezes, oportunidades surgem de forma inesperada. A ida de De La Cruz para o Cruzeiro, embora possa parecer improvável para alguns, se encaixa nessa categoria de negociações surpreendentes que podem acontecer no futebol. O Cruzeiro, com sua tradição e poder de mobilização, tem plenas condições de fazer uma oferta que convença tanto o jogador quanto seus representantes de que essa é a melhor escolha para sua carreira. Imaginemos agora o impacto que essa contratação teria dentro e fora de campo. Com De La Cruz no elenco, o Cruzeiro ganharia não só em qualidade técnica, mas também em moral. A torcida, que já tem dado show nas arquibancadas, teria ainda mais motivos para acreditar em uma grande campanha. Os adversários, por sua vez, passariam a encarar o Cruzeiro com mais respeito, sabendo que enfrentarão um time com um craque capaz de desequilibrar qualquer partida. Seria, sem dúvida, um movimento que colocaria o Cruzeiro de volta no radar dos principais clubes do país e, quem sabe, do continente. Mas, claro, toda negociação tem seus desafios. E aqui não seria diferente. O Flamengo, atual clube de De La Cruz, certamente não abriria mão de um jogador tão importante sem uma contrapartida significativa. A diretoria cruzeirense, por sua vez, precisaria encontrar uma fórmula que agradasse todas as partes envolvidas. E é justamente nesse ponto que entra a criatividade e a capacidade de negociação do Cruzeiro. Há inúmeras possibilidades sendo discutidas, desde um contrato de empréstimo até uma parceria estratégica que envolveria direitos econômicos e a participação de investidores. Nada está descartado e as próximas semanas serão decisivas para que essa novela tenha um desfecho positivo. Enquanto isso, o que nós, torcedores, podemos fazer? Continuar apoiando nosso time, acreditar que o Cruzeiro está no caminho certo e que dias melhores estão por vir. A contratação de De La Cruz seria um marco nessa trajetória de reconstrução, mas independentemente de como essa história se desenrole, é importante que a nação cruzeirense se mantenha unida e vibrante. O Cruzeiro é gigante e, com o apoio de sua torcida, pode alcançar qualquer objetivo. E então, o que você achou dessa possibilidade? Será que Nicolás De La Cruz vestirá a camisa estrelada em breve? Deixe sua opinião nos comentários, queremos muito saber o que você pensa sobre essa possível contratação. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade sobre o nosso Cruzeiro. Esteja preparado para o que está por vir, porque a qualquer momento, tudo pode mudar.